O que é Oséias? Oséias vai nos descrever, nos relatar a respeito das ordenanças do Senhor, das orientações, das diretrizes que o Senhor dava para o povo. Ele fala isso no seu livro, Oséias, porque Oséias é um livro do Antigo Testamento. E essas orientações para que o povo abandonasse a idolatria, mas o povo estava mergulhado na idolatria. Ele fala lá, me divertiu, olha, o castigo virá e as consequências serão drásticas. E uma das demonstrações que Oséias faz é através do próprio profeta, onde o profeta, ele tomou para si uma mulher, uma esposa, que vivia traindo ele de forma sequencial. Isso era demonstração, Deus fazendo uma correlação com o que o povo fazia. Oséias ia atrás da mulher e ela estava lá traindo ele. Ele tornava a trazer para casa, ela voltava, ele buscava, ela trazia. E aquela confusão toda. Da mesma forma, Deus se referia, dizendo que Israel era assim. Deus ia atrás de Israel, cuidava de Israel. Israel abandonava o Senhor e ia correr atrás dos ídolos, dos amantes, de Baal. É o que o profeta traz. Essa mensagem, através da sua própria vivência, através desse caso conjugal com a sua esposa, que o traía de forma sequencial. Então o profeta traz essa mensagem também trazendo que em Deus se acha o perdão, se acha a reconciliação, se acha um novo pacto, uma nova aliança pode ser formada. E depende do homem, depende do ser humano. E tem uma passagem bastante conhecida lá em Oséias 6, versículo 3. Ele diz o seguinte, olha, ele chama, faz o convite para aprofundarmos, tanto o povo na época como nós hoje, no conhecer a Deus. Conhecer não de forma apenas superficial, mas se aprofundar no conhecimento do Senhor. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós. Como a chuva que rega a terra, como a chuva seróide que desce sobre a terra. Então conheça, prosseguem e conheçam a Deus continuamente. A cada instante, a cada dia nós temos a oportunidade de nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então Deus te abençoe. Canal Renovo da Alma. Comente, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e lembre-se. Jesus está voltando. Prepara-te.